Dom do Sênio de Matos, preside celebração de consagração do altar e dedicação da Igreja Matriz da Paróquia de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima na Diocese de Campina Grande. Este é o destaque final do JCTV. A Paróquia de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima em Campina Grande vivenciou um dia memorável com a consagração do altar e a dedicação da Igreja. É um dia de muitas graças. A dedicação de uma Igreja é realmente a consagração desse espaço exclusivamente para Deus. Obviamente ele já era, mas agora ritualmente nosso Bispo vem para consagrar este altar e dedicar essa Igreja. A solene com celebração eucarística foi presidida pelo Bispo de Orcesano de Campina Grande, Dom do Sênio Fontes de Matos, que tem uma ligação toda especial com São João Paulo II. Esta paróquia tem uma história muito bonita, porque ela foi criada antes mesmo que o povo chegasse aqui no bairro. E com muita alegria nós criamos essa paróquia, porque foi aquele Papa, inclusive, que me nomeou Bispo da Igreja. De modo que é um dia muito especial para mim. O Papa João Paulo II ficou conhecido também como o Papa das Famílias. Por essa razão, o Padre Rodolfo Lucena decidiu depositar no altar as relíquias de uma santa família, São Luís e Santa Zélia Martã, pais de Santa Terezinha, o primeiro casal canonizado pela Igreja. Além da própria relíquia de Terezinha, que estão postas para a veneração pública. A consagração do altar e a dedicação da Igreja Matriz marca um novo tempo para a paróquia de São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima, que segue anunciando o reino de Deus como um testemunha viva de Jesus Cristo. De Campina Grande, na Paraíba, Rafael Augusto, para a Rede Filha de Televisão.